E olha só, pessoal, já está na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista a jornalista e advogada Luana de Almeida Domingos, a repórter do crime, né? Ela é acusada de envolvimento com uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios aqui do estado de São Paulo. Repórter Rubens Nakato está lá em Prudente, ao vivo conversa com a gente. Você está, inclusive, Nakato, na delegacia, que ela passou ontem à noite, né? Bom dia. Isso mesmo, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, a Luana de Almeida Domingos, conhecida como Luana Dom, passou aqui pela delegacia participativa, onde ficou aí pouco menos de uma hora para fazer o exame de corpo de delito. Procedimento que, quando são feitas essas transferências para o sistema prisional. Ela foi levada para a Penitenciária Feminina de Tupi Paulista e, de acordo com a SAP, chegou lá antes das oito da noite de ontem. Ela permanece isolada, ainda sem contato com outras presas. Luana é acusada de envolvimento com o crime organizado e era uma das procuradas na Operação Etos, que prendeu vários advogados no estado, no estado acusados aí de facilitar informações para uma facção criminosa. Segundo as investigações, Luana fazia o mesmo. Ela é chamada aqui nos meios policiais, Casa Grande, como musa do crime e, além de advogar, trabalhou como repórter de uma emissora em São Paulo. Luana atuava ainda como modelo, mas agora a Casa Grande só vai desfilar na prisão, viu? Volto com você. Exatamente isso, vai reportar na prisão, né? Até então estava reportando em programas aí de fofoca, de variedades. Agora vai contar os bastidores dos presídios paulistas aqui na região. Obrigado, Vina Cato. Me dá as imagens novamente da repórter do crime. Ela é bonitona, né? Olha o corpão que ela tem, desfilando pela praia, vivia nas capas de revistas nacionais. Estava, inclusive, também num programa famoso de uma emissora de televisão da capital paulista. A revista vivia ali como blogueirinha também, tinha ali as fotos que ela postava constantemente nas redes sociais, mas nos bastidores, além de repórter, era advogada e estava ali a favor do crime. Atrás das grades vai ficar um bom tempo. Agora toda essa beleza vai ficar trancada atrás das celas.